Olá turminha do segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E olha aí a novidade. Hum, vocês já me conhecem? Alguns já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Vânia. E agora nesse semestre nós estaremos estudando juntos. Eu vou estar dividindo algumas disciplinas com a professora Angélica. Eu vou estar dando aula de Matemática, História e Ciências. E a professora Angélica vai dar aula de Português, Redação e Geografia. Ok? E aí, gostaram da novidade? Tenho certeza que vai ser um período muito bom e que nós vamos aprender muito juntinhos, tá bom? Então, hoje é a nossa aula de Matemática. Nós vamos continuar o conteúdo do nosso livrinho 2, no capítulo 3, da unidade 4. Ok? As páginas que nós vamos estudar são das 50 a 53. Podem pegar aí o livrinho para acompanharem aí as atividades, ok? Nós hoje vamos falar, o tema da nossa aula é mais subtrações, subtração com reagrupamento. O que deve ser isso? Antes da gente saber o que é, vamos assistir a um videozinho que vocês já vão saber rapidinho o que é, o que significa, ok? Prestem bastante atenção no vídeo. Vamos lá. Subtração com reagrupamento Matheus, eu separei 18 brinquedos. E você? Eu separei 25. A mamãe vai ficar feliz. Vai sim. E você sabe como calcular quantos brinquedos você está doando a mais que eu? Hum... Essa subtração é fácil. Veja só. Para começar, vamos decompor o número 25 e representá-lo com material dourado. Como fizemos na adição? Isso mesmo. Agora vamos tirar 18 de 25. Para isso, começamos pelas unidades. Ué, mas como a gente vai tirar 8 de 5? É fácil. Basta trocar uma barra por 10 cubinhos. Assim, podemos fazer a subtração. Primeiro, tiramos as 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois, uma dezena. Então, 25 menos 18, sobraram 7 cubinhos. Portanto, 7 unidades. Você acertou! Outro jeito de fazer essa subtração é por decomposição. Já sabemos que 25 é o mesmo que 2 dezenas e 5 unidades, certo? E que 18 é o mesmo que 1 dezena e 8 unidades. Já aprendemos também que não dá para tirar 8 unidades de 5 unidades. Por isso, trocamos 1 dezena por 10 unidades. Exatamente. Agora faça a subtração. 15 unidades menos 8 unidades dá 7 unidades. 1 dezena menos 1 dezena é igual a 0 dezena. O resultado é 7 unidades. Para terminar, vamos fazer essa subtração usando o algoritmo usual. Começamos subtraindo as unidades. E como não dá para tirar 8 de 5, trocamos 1 dezena por 10 unidades. Isso mesmo! 15 unidades menos 8 unidades dá 7 unidades. 1 dezena menos 1 dezena é igual a 0 dezena. Exatamente. Viu como é simples, Matheus? É mesmo! E dá para fazer a conta de várias formas. Mas o mais divertido é dividir os brinquedos. Então, bem legal o vídeo, né? E bem explicativo. Então, o que é essa subtração com reagrupamento? É simplesmente nós trocarmos uma dezena por 10 unidades e somarmos a unidade menor. Por quê? No caso deles, não tinha como tirar 8 unidades de 5 unidades. Então, ele trocou. Eles trocaram. Pegaram uma dezena, trocaram por 10 unidades e somaram a unidade menor, que era o número 5. Então, ficaram 15 unidades menos 8 unidades. 7 unidades. Uma dezena, né? Porque como nós trocamos, ela perde uma dezena. Então, ficou uma dezena. Uma dezena menos uma dezena, 0 dezenas. Então, essa subtração nada mais é reagrupar, é juntar novamente, né? Então, nós trocamos uma dezena por 10 unidades e juntamos as unidades, ok? Então, olhem só. Vamos ver mais um exemplo. Henrique trabalha como motorista em uma distribuidora de sucos. Ontem, ele distribuiu 43 caixas de suco para dois supermercados. Em um deles, foram entregues 27 caixas. Quantas caixas de suco foram entregues no outro supermercado? Então, olhem lá. O cálculo com o material dourado. Como nós representamos o número 43 com o material dourado? Olhem lá. 4 cubinhos, né? De dezena, de uma dezena. São 4 dezenas. E 3 cubinhos, né? 3 unidades. 40 e 3. Trocando uma dezena por 10 unidades, olhem lá. Nós vamos ficar com 3 dezenas inteiras e as 10 unidades ali separadinhas. E aí nós vamos, olha, tirar 27 de 43. Olhem lá. Riscamos as duas dezenas, não é? E depois as outras 7 unidades, ok? E aí vamos ver quantas sobraram? Sobrou uma dezena mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Uma dezena mais 6 unidades é quanto? 16. Então, olha, o resultado da nossa continha lá, ó. A pergunta aqui, ó. Quantas caixas de suco foram entregues no outro supermercado? No outro supermercado foram entregues 16 caixas de suco. E agora nós vamos ver o cálculo por decomposição. O que é decompor mesmo, hein? É como se a gente estivesse desmembrando, não é? Então, o número 43, ele pode ser representado 40 mais 3 e 30 mais 13. E o número 20 e 7 é igual a 20 mais 7, né? 20 unidades mais 7 unidades. E lá embaixo fica assim, 30 mais 13 menos 20 mais 7. Subtraímos primeiro as unidades. 13 menos 7, 6. 30 menos 20, 10. Então, sobraram 16, né? 10 mais 6, 16, ok? Temos aí também o cálculo com o ábaco. Vocês podem fazer. Tem até um joguinho lá no nosso livro. Espera aqui, ó. Apertei um negócio errado aqui. Só um minutinho. Contei. O dedinho foi lá para o outro lado. Aqui, ó. Nós temos no nosso livrinho lá, digital, um joguinho bem interessante. Vamos observar. Eu não vou fazer, só vou mostrar como que é para vocês depois fazerem até outras contas, né? Outras. Aqui, ó. Ele é o joguinho que representa aí o ábaco. Bem legal, bem simples. Vocês vão tocar aqui na continha que vocês querem fazer. Se é de adição ou se é de subtração. No nosso caso, nós estamos fazendo... Olha aqui, ó. Eu posso usar de dezena e unidade dos dois lados. Que subtração você quer fazer? Atenção! Você deve representar o maior número no ábaco da esquerda. Então, olha, no ábaco da esquerda, nós vamos colocar o maior número. No caso, pode ser aquele exemplo de 43 menos 27. Aqui, vocês vão colocar quatro cubinhos na dezena, do lado esquerdo, e três rodelinhas na unidade. E do outro lado, duas rodelinhas na dezena, que representa o número 20, e sete rodelinhas na unidade. E depois fazer a troca. E aí, vocês vão fazer a subtração. Então, ok? É bem simples, depois vocês podem tentar fazer. Mas aqui o nosso livrinho também mostra. Olha lá. Não dá para tirar sete unidades de três unidades. Temos de trocar uma dezena por dez unidades. E aí, nós subtraímos sete unidades de treze unidades. E duas dezenas de três dezenas. E aí, olhem só. Quanto ficou? Uma dezena e seis unidades. Ou seja, dezesseis. A nossa continha certinha. Temos também, olha só como a matemática nos dá várias possibilidades de nós fazermos a continha. O cálculo com o algoritmo usual, que é aquele que a gente arma a continha lá certinha, né? A casinha das dezenas e a casinha das unidades. Colocamos lá. Número 43 menos 27. E aí, a mesma questão. Não dá para tirar sete unidades de três unidades. Trocamos uma dezena por dez unidades. Então, ficamos com três dezenas e treze unidades. Aí sim, agora dá para fazer. Agora, tiramos sete unidades de treze unidades. Treze menos sete igual a seis. E em seguida, tiramos duas dezenas de três dezenas. Três menos dois é igual a um. Então, a subtração ali, olha, 43 menos 27. Qual foi o resultado? Dezesseis. No outro supermercado foram entregues dezesseis caixas de suco. Ok? Esse primeiro exemplo nós estamos fazendo juntos. Agora, vem uma atividade aqui para vocês fazerem depois, olha. No bumerangue. Na imagem de abertura da unidade, veja que a menina que está passando no caixa comprou apenas um produto na loja. Localize o preço desse produto e escreva no visor da caixa registradora o troco que a menina deve receber. Então, olhem lá. Vamos observar bem aí a imagem. A menina comprou um produto. Aí vocês vão olhar lá na prateleira quanto custa a unidade desse produto, não é? E qual o valor que ela está na mão, né? Qual o dinheiro, qual o valor que ela levou e qual o troco. E aí vocês vão fazer a subtração, tá? E responder, escrever aí qual o troco que ela deverá receber. Ok? Então, agora, vocês vão fazer as outras atividades. Tem bastante atividades aqui, ó. Nas atividades, olha lá. Nós temos aí três exemplos iguais aos que nós já fizemos lá atrás, lá no início. A Luciana. Prestem atenção como a Luciana calculou 65 menos 48. Fecharam bem atenção aí como os números estão? Então, o que a Luciana fez? Para ela fazer esse cálculo, ela usou a forma por decomposição. Ela decompôs o número 48. Olha, olha lá. Ela botou 65 menos 40, que é igual a 25. 25 menos 5, que é igual a 20. 20 menos 3, igual a 17. Porque ela decompôs o número 48. Porque 48 é igual a 40, mais 5, mais 3. Estão vendo, observando aqui, que os números 5 e o número 5, o número 3 estão em vermelho? Então, ela decompôs o número. E aí ela encontrou o resultado. O Marcos, olha lá. O Marcos fez de uma outra forma. Aqui na letra A, olha. Agora, responda oralmente as questões. Por que a Luciana tirou 5 e logo em seguida tirou 3? Como eu já expliquei, ela decompôs o número 48. Porque o número 48 é igual a 40, mais 5, mais 3. Ok? Na letra B, por que Marcos tirou 50 e logo em seguida adicionou 2? Vamos pensar, tá? A letra B e a letra C, vocês vão pensar e depois vão responder. Tá no caderninho, pra depois me mostrar, tá? Por que que ele fez isso? E a Carla, ó. O que significam o 5 e o 1 que Carla colocou próximo ao 65? Por que o 6 está arriscado? E aí, já fizemos essa continha, não é mesmo? Eu fiz a letra A, falando que a Luciana fez a continha por decomposição. E o Marcos, como ele fez? E a Carla, tá bom? E aí, vocês vão responder. Na número 2, olha, calcule o resultado das subtrações. Nós temos aí, na letra A, né? Essa continha é como mesmo? Por algoritmo usual. Isso aí. Temos aí a casinha da dezena e a casinha das unidades. 54 menos 38. Como a gente começa a fazer essa continha? É pelas dezenas que a gente começa subtraindo? Não, não é? É pelas unidades. Mas, nós podemos tirar 4 unidades de 8 unidades? Não, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar uma dezena por 10 unidades e juntá-la à unidade menor, que é o número 4. O 4 aí. E aí, vai ficar ali do ladinho. 14, né? Uma dezena, né? 10 unidades mais 4 unidades são 14. 14 menos 8. E lá no 5, que nós tiramos uma unidade, vai ficar com quantas unidades? Uma dezena, vamos ficar com quantas dezenas? 4 dezenas. Menos 3 dezenas. Uma dezena. Ok? Então, as outras vocês vão fazer, tá? Prestando atenção lá na explicação do nosso vídeo, do vídeozinho aqui do livro. Pode assistir novamente, tá? Aqui, ó. Letra B. 24 menos 19. Letra C. 61 menos 24. Letra D. 80 menos 57. Olha lá o desafio. Tem como tirar 7 unidades de 0 unidades? E aí, olha o que a gente vai fazer, tá bom? Lembrem lá da explicação. A número 3, olhem só. Resolva o problema e represente a resposta no ábaco. Só a resposta que vocês vão fazer o desenho das argolinhas aí no ábaco, ok? O jardim da casa de Samanta está florido. Há 31 rosas e 18 cravos. Quantas rosas há a mais que cravos? Então, prestem atenção que continha nós vamos fazer. Olha. Se no jardim há 31 rosas e 18 cravos, qual é a continha de subtração? Nós vamos colocar, né? 31 menos 18. E aí, vocês façam a continha e o resultado vocês representam aí por meio de desenho, no desenho das argolinhas aí no ábaco, ok? Número 4, para decorar o pátio da escola para uma festa, os alunos precisam fazer 85 enfeites. Sabendo que 49 já estão prontos, quantos enfeites ainda precisam ser feitos? E aí, olhem só. Nós temos aí vários retângulos. Por quê? Porque essa continha vocês vão fazer por decomposição. E aí, vocês vão decompor, tá? O número 85 e o número 49 para fazer essa subtração, ok? No número 5, em uma papelaria havia 80 canetas coloridas e 65 lápis de cor. Foram vendidos 34 canetas e 47 lápis. Quantas canetas coloridas continuaram à venda? E quantos lápis de cor? Então, vocês vão ter que subtrair, tá? Quantas canetas e quantos lápis de cor e responder aí, tá bom? Número 6, Tânia tinha 63 reais quando foi às compras. Ao retornar para casa, tinha apenas 25 reais. Quantos reais Tânia gastou? Então, qual é a continha que nós vamos fazer de subtração? Subtrair 25 reais de 63 reais, ok? Na número 7, calcule o resultado das subtrações de dois modos diferentes. Letra A, 73 menos 45 e letra B, 80 menos 32. Nós aqui, nós já mostramos três formas, não é? Que nós conseguimos fazer essa subtração. E aí, vocês vão usar apenas duas formas, né? Das que vocês acharem que conseguiram fazer melhor. E aqui, olhem só. Com um colega, no caso, com o papai e com a mamãe, né? Observem a ilustração de abertura da unidade e elaborem um problema de subtração indicando o resultado. Vocês vão olhar novamente a nossa imagem de abertura e vocês vão criar um problema. Igual aqueles probleminhas que nós temos ali, das rosas, parecidos, não é? E aí, vocês vão fazer. Esse problema, eu quero que vocês registrem lá no caderno de matemática, tá? Porque está aqui, ó. Registrem o problema em uma folha à parte e compartilhem com a turma. Vocês vão fazer esse problema no caderninho de matemática. E, se possível, me mandarem a foto do trabalhinho feito pelo Teams, ok? Então, hoje, espero que vocês tenham conseguido. Assistam ao videozinho de início da nossa unidade do capítulo 3, tá bom? Assistam novamente. Façam as atividades, porque a matemática nada mais é do que a prática, né? Que vai nos levar à perfeição. Quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós fizermos exercícios, mais a gente vai saber e aprender a fazer, tá? Qualquer dúvida, podem nos procurar pelo CLESEP, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.